O Brasil parece que está o tempo todo numa tensão máxima. Isso é trabalho de técnico. Mas essa seleção entra todo jogo com um peso gigante nas costas. Calma, Bet. Calma, Bet. Poderia ter perdido o Vini por uma expulsão. O posicionamento dos jogadores da seleção, especialmente no segundo tempo, eu acho que o Brasil não venceria esse jogo. Eu acho que para o que o futebol brasileiro, para o que a seleção apresentou no jogo de ontem, um a um, foi ganho, hein? Foi ganho, porque era um jogo que o Brasil... Olá, caros internautas. Seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol. Eu sou o Lênio e o assunto agora é o empate amargo da seleção brasileira contra a Colômbia, que esperava pegar o Panamá. Vai ter que jogar contra a excelente seleção do Uruguai no sábado. E comentaristas reclamam sobre a arbitragem, aquele pênalti que o juiz não deu, uma arbitragem horrorosa. E Vinícius Júnior quase foi expulso e vai desfalcar a seleção brasileira no próximo jogo. E Dorival não coloca o Hendrik. Está jogando muito, está em boa fase. E também não sei por que eles não chamam o Pedro, que está em alto nível no futebol brasileiro, jogando pelo Flamengo. E para o comentarista inglês, o Pedro não desempenha um bom futebol na seleção brasileira e relembra os momentos da Copa de 2022, quando jogou com a Croácia. E deixa seu joinha, seu like, se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Vamos ao vídeo. Mas eu não sei se daqui a um ano, daqui a um ano, um ano e meio, o Dorival Júnior vai conseguir dar à seleção brasileira a organização que a Colômbia mostrou ontem. Eu só estou dizendo que essas seleções estão em estágios muito diferentes de preparação. E assim, o Brasil não está conseguindo mais resolver, no talento dos seus jogadores, problemas estruturais. Os problemas estruturais estão entrando mais em campo junto com a seleção brasileira. A seleção que entrou, iniciou o jogo de ontem, que foi a mesma seleção que empatou com a Costa Rica, é uma seleção que tem nove jogadores que participaram da última Copa do Mundo. Ou seja, não são jogadores que estão sendo experimentados agora. Eles são jovens. Eles são jovens, mas com rodagem. Mas eles já têm rodagem. Por exemplo, o Vinícius e o Rodrigo são bicampeões europeus. É isso. E aí que eu queria chegar para você. Eu, nesses três jogos da seleção da Copa América, o que mais me assusta é se eu esperava mais dessa dupla Vinícius e Rodrigo. Mas não estou dizendo que esperava mais no sentido de vê-los acabarem um jogo, colocar a bola debaixo do braço. Não é isso. Não é isso. Eu esperava mais maturidade. Acho que está faltando maturidade para esse time. Acho que o Dorival tem uma seleção que ainda não pode abrir mão de uma experiência, por exemplo, de um Casimiro. Ah, mas o Casimiro não está bem na Premier League. Não, tudo bem. Deixa o problema do Casimiro no clube. No clube. O meio de campo da seleção precisa de alguém com um pouco mais de presença, de experiência para fazer esses garotos jogarem. O meio de campo da seleção brasileira tem uma combatividade que chama a atenção. Está sempre disputando a bola. Não é isso. Não desiste da bola. Só que assim, quando a bola é dele, é do meio campo do Brasil, ela parece que não para. É o meio campo que parece que está sempre disputando a bola. Depois da saída de Paquetá. O Paquetá não estava bem ontem. É, mas tira ele, a seleção no segundo tempo não estava conseguindo manter a posse da bola. A solução é muito fácil. Ou vocês naturalizam Bellingham, ou a gente naturaliza Vinícius e Rodrigo. Vamos lá. Querem trocar? Querem fazer uma troca? Não, eu não aceitaria, não. Eu não abriria a mão. Mas o Tim falou uma coisa aqui, que eu acho que merece uma discussão. Essa questão da falta do centroavante. Ah, sim, sim. É difícil jogar sem centroavante, né? Especialmente quando o time está com dificuldades. Porque quando o time está em dificuldades, a coisa mais fácil para o cara que tem a bola, pelo menos a gente tem uma opção. É isso. E o futebol, a seleção brasileira, ao longo do tempo, ela se acostumou a isso. Ela se acostumou a ter um salvador da pátria, uma figura... Uma referência. Uma referência que faça ali o papel do homem gol, né? Mas essa referência, ou vai ser o Hendrik, que o Dorival parece ter uma determinação de tratar com cautela. E também o Hendrik é muito mais um jogador frente do gol, né? Sim. Ou vai ser o Evan Wilson, que parece que não tem a confiança. Se ele não entrou contra Costa Rica... Não ganhou um minuto de jogo. Costa Rica era gritando para um jogador daquele tipo. E aí eu te pergunto, com o Pedro fazendo os gols que faz aqui esse ano, que está em uma média... Não sei porque... Já tem experiência de Copa do Mundo? Já tem experiência de Copa do Mundo onde, claramente, ele não deveria ter ido. Eu acho que ele está se esforçando. Porque o jogo de Pedro está na grande área de adversário. Tecnicamente, ele é brilhante. Finaliza com os dois, finaliza com a... Tem visão dentro de grande área. Mas o futebol fora do Brasil, quando você defende mais alto, fora de grande área, ele oferece pouco, pouca coisa. Ele não pressiona. Isso foi problema contra a Croácia. Eu acho que ele está tentando melhorar. Dar mais plataforma. Segurar a bola para dar opções. Mas se você está pensando nessa linha aí, Chiquinho faz essa coisa melhor, né? Então, tu acha que Chiquinho deveria ser centro-mejante da seleção brasileira? Não, porque eu não estou pensando nessa questão, digamos, do centro-avante servir a uma estrutura tática. Eu acho que a estrutura tática tem que servir ao centro-avante, tem que potencializar o centro-avante. Então, assim, o que o Pedro tem de melhor? Você já pontuou. O jogo dentro da área. O jogo, quando a bola chega dentro da área, você tendo um Pedro ali para definir o jogo, é um handicap que você te faz um time forte. O Flamengo hoje é forte porque, mesmo desfalcado, sem sete jogadores, ele sabe que tem o Pedro na área para resolver os problemas. Bota por cima, bota pelo lado. Se a bola não chega na área, se... Tudo bem, mas aí alguém vai fazer chegar a bola. Também, aqui, tem um zagueiro lá, a Colômbia, que é muito criticado, o Davinson Santos. Ontem, Davinson Santos foi sensacional. Ele foi capaz de igualar o Vini na velocidade. E também, ele estava ganhando as bolas altas. Ele marcou um gol que... O Pedro tem sucesso contra esse nível de zagueiro? A gente não sabe. O que ontem me chamou a atenção, mais uma vez... Não merece uma oportunidade. É que, pegando o gancho aí do que você falou, com o Vini bem marcado, o Munhoz também fez um trabalho muito bom ali na contenção do Vini, na redução de espaço. Com o Vini bem marcado, o jogo do Brasil some. É isso. Não aparece outra possibilidade. E assim, não dá para você achar que todo jogo do Vini vai ser o que ele fez contra o Paraguai. E ele vai ser bem marcado na maioria dos jogos. Aí, quando ele é bem marcado, essa bola tem que ir para outro lugar. E tem, assim, com capacidade de incomodar o adversário. E ela não vai. E é surpresa para você que o Vini esteja sendo bem marcado? Não, vai ser em todos os jogos. Então, já era para ter essa solução. Vai ser bem marcado e vai apanhar como está apanhando nessa Copa América também, né? E aí nós vamos já migrar para o tema da arbitragem, porque ela aparece na entrevista do Dorival Júnior. De uma forma com a qual eu não concordo muito. Eu acho que ele faz numa ordem que me parece a ordem invertida, mas, enfim. Mas, primeiro, o que eu tenho visto nos jogos, especialmente nos jogos do Brasil e na Copa América, é uma aplicação aleatória do conceito de falta. O juiz pega uma em cada dez e marca. Os caras batem, 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 batem. E uma hora ele fala assim, ah, acho que eu vou marcar. E nesse lance aí, a Copa América mostrou que tem o VAR mais moderno do mundo. Porque o VAR da Copa América conseguiu mostrar que isso aí não é pênalti. Deve ter uma câmera da NASA, né? Será que ele toca a bola? Tocar a bola? Mas você acha que tocar a bola alivia o pênalti? Eu sou velho escola, na minha época era... Isso para mim é a regra do futebol de botão. Eu acho que foi pênalti. No futebol de botão, se bate na bola primeiro, não é falta. No futebol, se para tocar na bola você precisa fazer a falta, é falta. E o Vini já tinha dado o toquinho na frente. Tem chute na canela do amiguinho, tem calço, tem alavanca, tem o baile todo de pênalti aí, gente. Onde não é pênalti? Eu sei que tem também a discussão do gol da Colômbia, que está na imprensa de outros países, especialmente aqui na América do Sul. Mas o fato é que a gente está vendo na Copa América um nível de arbitragem muito, muito baixo. Marcelo, tu lembra o brasileiro, foi o Wilton, na França e na Inglaterra. Sim, sim. Tem a foto famosa de alguém de olho arregalado, quem é, olhando para ele? Um jogador da Inglaterra olhando para ele de olho arregalado. Infelizmente, eu acho que ele não definiu o jogo, o França foi melhor, mas eu acho que ficou evidente naquele jogo que ele não tinha a menor ideia o que era falta ou o que não era. E esse ponto é muito importante para o jogo de ontem. O árbitro pode até ter definido o jogo, porque talvez fosse um lance ali decisivo, para o Brasil tomar a vantagem. Mas o Brasil foi dominado pela Colômbia. Eu acho que qualquer análise desse jogo tem partido o seguinte, o Brasil foi dominado pela Colômbia e a arbitragem foi ruim. Nessa ordem, o Dorival me parece que inverte na entrevista coletiva. Vamos mostrar? Dentro do estádio, talvez só ele e a equipe do Vara que não viram que aquela penalidade existiu, com certeza. O Brasil, mais uma vez, foi muito prejudicado. Eu acho que nós temos que ser muito realistas. O fato aconteceu. Não foi uma criação de nenhum de nós. Nós tínhamos um a zero a nosso favor, quando de repente uma jogada que poderia, com certeza, nos dar o segundo gol, nos tira a possibilidade de uma administração, talvez de uma outra forma, daquilo que seria o resultado. Então, eu acho que nós temos que pesar várias coisas e entendemos, sim, que precisamos melhorar. Por isso que estamos trabalhando nesse sentido. E em muitos aspectos as coisas já evoluíram. De repente, um momento ou outro, nós teremos realmente uma dificuldade um pouco maior, em razão desse processo, que é um fato natural e ninguém escapa. O Dorival não escondeu os problemas da seleção, mas ele preferiu focar primeiro na arbitragem e depois nos problemas. Eu acho que o jogo de ontem traz primeiro os problemas da seleção e depois o nosso de arbitragem, que poderia ter mudado o jogo. Mas ali a gente não viu qual foi a pergunta que foi feita. Talvez a pergunta tenha sido direcionada para a questão da arbitragem. Agora, pelo que eu li no Clarim, Marcelo, e eu não tive ainda acesso, não sei se já saiu o áudio do VAR. Ainda não. Mas a argumentação me parece ser o seguinte, o VAR não teve a certeza de que o toque na bola foi do Vinícius ou do defensor. E aí, como não se tem uma ideia clara sobre isso, prevaleceu a decisão de campo, que foi o escanteio. Então, acho que foi nessa linha, mas é evidente que foi pênalti. É evidente que foi pênalti. E é evidente que mesmo que se o Brasil tivesse marcado aquele gol de pênalti, o Brasil tivesse estabelecido uma vantagem... Naquele momento estava 1x0, né? Foi. Uma vantagem maior. Com sinceridade, pelo futebol e pela... Eu não sei se eu sou sinto áspero, duro demais com a seleção, mas assim, pela bagunça que se transformou. O posicionamento dos jogadores da seleção, especialmente no segundo tempo, eu acho que o Brasil não venceria esse jogo. Então, eu acho que para o que o futebol brasileiro, para o que a seleção apresentou no jogo de ontem, 1x1, foi ganho, hein? Foi ganho, porque era um jogo que o Brasil tinha tudo para perder. Ele, num determinado momento, passou a interessar a Colômbia. A Colômbia não precisava mais se desgastar. Mas, no primeiro lugar, a Colômbia terminou o jogo parecendo que ela precisava da vitória. A Colômbia terminou o jogo massacrando o Brasil. Não sei, não. Achei que a Colômbia ficou no campo do Brasil, mas tranquila. Sim. Sem abafar. Sem pressionar. O jogo estava resolvido. Eu acho que tem uma pergunta fundamental sobre o que estava todo mundo se esforçando tanto. É isso. É isso. Eu estava pensando um pouco. Num calor danado, né? Essa imagem aí mostra o sol brilhando no estádio. C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre. Não era futebol de torneios, né? Os adversários... Tem uma rivalidade recente entre o Brasil e a Colômbia também. Teve uma troca também de provocações. Asprilha dizendo que esse Brasil não mete medo em ninguém. A Colômbia se considerando favorita. Os adversários, no sábado, já têm mais um dia de descanso do que esses times aí. Então, parece que boxeadores no peso, antes da coisa principal, já estavam pensando... Calma aí, calma aí, porque o Brasil já pagou um preço por isso, né? Já perdeu o Vini para o jogo contra o Uruguai. Já sofreu 90 minutos no calor com menos um dia de descanso do que o adversário. Será que foi valer a pena? Será que uma coisa mais cadenciada, dentro das condições de torneio, não teria sido adequada? Talvez. O Brasil ontem tinha ali um risco infinitesimal de perder a vaga. A Costa Rica fez dois gols em 10 minutos e tal. Mas, enfim, o Brasil não ia perder o jogo de goleada. E a Costa Rica não ia ampliar aquele placar. Eu acho que dava para todo mundo cadenciar. Mas eu acho que tem essa influência. A Colômbia querendo mostrar que hoje pode entrar no jogo contra o Brasil como favorita. E essa seleção brasileira está precisando provar muita coisa para muita gente o tempo todo. Mas tu faz isso no quarto final, no semifinal, no final. É, mas essa seleção entra todo jogo com um peso gigante nas costas. Calma, Bet. Calma, Bet. Eu também. Poderia até ter perdido o Vini para uma expulsão. Uma agressão no rosto. É. É. Calma. Ali, talvez por serem só cinco minutos de jogo, isso vai ser mais calmo. Tu tem um pólvora lá, guarda para quando precisa. Gasta tudo agora. Eu não estava entendendo. É. Mas eu acho que tem esses fatores extracampo aí, todos pesando, né? Todo mundo querendo provar muito. Isso, para mim, é falta de maturidade. É, falta de um... E assim, a seleção brasileira vem de um anos terrível isso também, né? 2023. Isso poderia ter sido vermelho. E foi muito na cara do juiz. Sim. Ele talvez tenha... Tu pode ver isso com o Cotovelo. É, ele talvez tenha avaliado que não teve força excessiva, né? Eu concordo com ele, mas... O amarelo... Mas poderia. Aqui no futebol brasileiro... O Vini correu o risco de ser excesso. Dorival abordou isso. E aí seria uma suspensão maior, né? Poderia ser uma suspensão maior. Mais do que um jogo. E era ainda... Aquele lance ali era no primeiro tempo, né? Muito cedo, o início do jogo. É. Poderia jogar o jogo todo com 10. Praticamente. E assim, tem essa reclamação do Vinícius aí, né? No pênalti, porque o lance é muito gritante. Mas também tem muita reclamação de faltas sofridas, de faltas seguidas, né? O negócio de fazer um, dois, três está ficando constante, né? O Dorival faz, o Vinícius faz. E assim, o pacote não está legal, porque o Vinícius está apanhando mesmo. Mas ele precisa escolher o momento. Porque fica cansativo, né? É isso. Ele precisa guardar isso para quando é importante. É. Me parece que está assim... Talvez por isso, por essa carga. Essa seleção, ela tem uma carga, parece que ela tem uma carga constante de eletricidade, sabe? E já falei isso aqui uma vez. O áudio dessa Copa América também, os jogos estão desesperadores. A captação de áudio da torcida é muito boa. E a torcida lá, eu não sei porquê... Porque assim, não são torcedores americanos. Porque é o momento para comemorar que você é colombiano. Então, o jogo inteiro é uma festa... Mas aconteceu em todos os jogos. De ser peruano. De ser... Costa-riquenho também? Isso. Porque o jogo contra Costa Rica é uma gritaria desenfreada. E assim, a seleção brasileira... Tem uma expressão na minha terra que eu acho que define bem. É uma seleção desinsufrida essa do Brasil. Sabe aquela agonia constante? O Brasil parece que está o tempo todo numa... Assim, na tensão máxima. Isso é trabalho de técnico. O técnico faz o quê? E o técnico do Brasil é tranquilo. Como pessoa... Ah, nem tanto. Na beira do campo, não. Na beira do campo, ele está gritando para recuo, para goleiro. Calma! Calma! Porque ele também está sob pressão, né? Ele assume a seleção brasileira, assim, já fazendo dois amistosos contra a Espanha e a Inglaterra. E depois entrando já no clima da Copa América. Do que serve 40 anos de experiência para... Calma! Também acho que a seleção brasileira precisa dar uma pisadinha no freio, assim, na expectativa, né? Mas isso vem com a experiência. A seleção brasileira precisa de um camisa 9, assim como o Neymar está fazendo muita falta nessa seleção. Também comentaram sobre Casemiro. É um cara experiente que está fazendo muita falta nessa seleção. Essa seleção está jogando num nível muito baixo. Para que está jogando um futebol medíocre. Enfim, ali no meio, o Brasil está jogando muito mal. Precisa melhorar urgente, senão vai... E precisa fazer alguns ajustes até sábado. E o Hendrick tem que jogar. Está na hora do Hendrick jogar. Porque não vai ter Vinícius Júnior, que levou o terceiro cartão amarelo. Deixa o joinha, o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.